Minhas queridas, meus queridos, quero convocá-los e convocá-las todas e todos para no próximo dia 13, domingo, às 14 horas. Vamos estar lá na Avenida Paulista, em frente ao MASP, e para dizer de quão importante é que possa o presidente Lula estar perante o Supremo Tribunal Federal, com o apoio de todos os seus advogados e ali comprovar inteiramente a sua inocência. E daí nós podemos ter Lula livre, para que possa ajudar a todos nós brasileiros na construção de um Brasil justo, democrático, para valer, solidário e fraterno. Lula livre! Legenda Adriana Zanotto